Música Dia 10 agora teremos o outro dia de campo Do Semente Secret Esse dia de campo é o segundo dia de campo A gente já teve o ano passado Com sucesso de público bastante grande Tivemos mais de 100 pessoas inscritas Nesse nosso dia de campo Uma participação maciça De onde está os produtores A comunidade toda se fez presente E a gente vem aqui nesse evento participando Como colaborador Aqui nesse dia de campo regional nosso Da Planes Costeira Interna E também fazer esse convite ao pessoal Da região do Terceiro Nath De Camacuã E demais Naths da Volta Para que se faça presente no nosso dia de campo Dia 10 agora A partir das 2 horas da tarde Às 14 horas Na Pinvestre Pinheirais Gaúchos em Tapes Só olhe um pouquinho Rondinelli Sobre a produção desse ano lá do arroz de Tapes A produção desse ano está muito boa A gente tem uma expectativa De média a boa E muito boa de produtividade Tanto é que os produtores hoje Estão contentes com as suas safras E se preocupam bastante com a questão de preço Como de fato Tapes já é um município Que vem sempre batendo nessas questões Relativas a preço de produto E vem aí também fazendo sempre uma pressão Junto às organizações e entidades Para que nós tenhamos maior valor agregado ao produto Então esse ano o pessoal está bastante confiante Nas suas lavouras Teremos bastante coisa boa O coleta começando bem farta Bem produtiva Com níveis acima de produtividade Dos níveis anteriormente colhidos Nas outras safras Então o pessoal de Tapes está de parabéns Mais uma vez desejamos parabéns a eles Que esse esforço também Conjunto conosco do IRGA lá Que a gente faz esse trabalho com os produtores Você mesmo nos acompanha nos dias de campo Roteiros e demais palestras E dizer que esse trabalho nosso Vem dando fruto Levando o nome do IRGA para o campo Mais uma vez a gente participando com roteiros técnicos Com o projeto 10 Com o projeto só de 6 mil Então é isso que o pessoal vai ver lá